O mais velho tem o que? 9 anos? É, deve ter feito 9. Já a criança de 9 anos hoje em dia é bem mais esperta do que a gente com 20. Tem acesso a tudo, não tem? Hoje nem o celular. Agora, e no caso da investigação? A investigação também pode passar para a Andressa? As contas dela, já que são casados? A princípio, não. O crime, ele é sempre individual. O fato, por exemplo, de um cometer não significa que a esposa, o marido cometeram. Mas e as contas? Então, vai ter que se checar as contas. Mas o fato de ter se decretado prisão dele, apreensão de bens dele, e a questão da Bete está relacionada a ele. Então, até agora, não se achou nada que pudesse envolvê-la. Então, a princípio, eu não vejo nenhuma possibilidade, a não ser que apareça alguma prova. Parece que até agora não teve. É, a única coisa que eu contei foi em relação a alguns presentes caros que ele deu para ela que virou motivo de algumas pessoas próximas questionarem porque ela tem joias, relógios. Mas ele sempre deu um monte de presente caro para ela. É, então, mas é só para entender se de fato, acho que é um questionamento dentro dessa investigação, se a origem desse, né? Porque, obviamente, ele trabalha, ele faz show, ele tem os empreendimentos. E ganha muito dinheiro, né? É só explicar a origem do dinheiro para não ter problema para ela também, né? E quer saber, gente? É assim, por isso que é melhor a gente andar sempre correto. É como você andar na rua e a polícia te parar. Você deve alguma coisa? Não. Eu paro. Ai, mostra documento, mostra documento. Você vai sair do país, eles pedem para checar a sua mala. Se a gente não deve, a gente não tem que temer, concorda? Então, acho que é isso. Se você faz tudo certinho, chama o escritório de contabilidade, apresenta toda a documentação e pronto, está feito. A juíza menciona no despacho dela que um dos motivos da decretação da prisão do Gustavo Lima teria sido o fato de que ele foi chamado a prestar depoimento. E não foi? E não compareceu, acho que por duas vezes. Então, quando ele fala, eu não quero ser tratado, também a juíza diz, mas você não colaborou. Se você tivesse comparecido e prestado os esclarecimentos... E por que ele não foi? Ele disse por que ele foi? Não sei. Não sei. Às vezes pode ser a incompatibilidade de agenda, etc., mas de qualquer forma ele teria que informar. Mas não é só o advogado informar a juíza, né? A própria Andressa Suíta, a mãe dos filhos, a modelo, ela tem muita fé. A gente sabe que a família realmente tem uma conexão religiosa muito forte. Ela fez uma postagem serena, assim, sem dar muitos detalhes. Ela disse o seguinte, nas redes sociais, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É um salmo, salmo 121. Aí depois ela postou a foto com os meninos na piscina, aquela piscina que eu falei, que estava aparecendo ali. Depois ela postou uma foto da família toda, ela, os dois filhos e o Gustavo. E por hora, até a mãe dela também se manifestou com uma passagem bíblica, que é a sogra do Gustavo, ou seja, por hora elas não estão revelando muitos detalhes, porque obviamente é um momento delicado. E na verdade não é um momento sobre elas, mas sobre ele. Sim, sobre ele. Então elas estão agindo da forma correta. Exato. Se todo mundo agisse desse jeito, complicaria menos a situação dos outros. Porque quando a gente muito fala, mais a gente corre risco de errar e falar demais. Né? Muito bem.